Vinicius Samba apresenta Super Mario World Fala pessoal, retornando com o detonado de Super Mario World E é isso aí, vamos concluir agora mais um nível, fazer os caminhos secretos E vamos ver se eu consigo ir nesse castelo da fora Donut Plains 4, parte 2 Hum, acho que é aqui que tem a lua Bom, vai ter esse casco aí, ó, brilhando Ele simplesmente é... Ah, que cê pulou! Não, deixa ele... Ah, tu tá espertinho, jovem Mas esse casco quer dizer todos os cascos Sendo ele vermelho, azul, verde... não, vermelho Azul, amarelo e... Vermelho... não, é vermelho, azul, amarelo e eu acho que é isso Porque todos os cascos, ó, o azul ele nos dá asa O amarelo que pisa assim no chão E o vermelho quando jogaram fora ele Esse é o... Ó, jogamos fora e não tem mais volta Mas tem um casco azul aqui, ó Pegar a lua agora, agora pega a lua Aqui eu tenho certeza que tem a lua Acredito eu Lua, cadê você? Não, não, porra, velho Não, velho Coisa absurda Que coisa absurda, velho Eu não devia ter voado tanto Ah, checkpoint, já viu O cara passa todo o nível É Rapaz, vem cá um pouquinho Vem cá O cara passa todo o nível voando e não aproveita nada no nível Então, é isso que eu falo Sei lá onde foi se meter essa fora de lua Quero que se foda também essa lua Partiu Opa, rapaz Vocês viram que eu voltei todo o nível, né? Só pra mostrar como que é pra vocês, então Eu acho interessante, cara Ver as paradas Agora, se vocês não acham Vou fazer o vídeo Desculpa, Yoshi Desculpa, sapai Seguro que foi sem querer O Yoshi foi pra trap lido Eu não queria ter feito o square, mas Foi necessário Sai Deixa eu pegar a minha moeda do Yoshi Só Ó, véi Só porque eu voltei todo o nível, já E temos aqui Opa, Yoshi Você tá aí Você não caiu no buraco, então Gente Não caiu no buraco Vocês viram ilusões Tem uma estrela? É um anjo, então Morre aí Morre Caralho Morre 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 Morre, demônio Porra, sinceramente Eu jurava que a lua era Era por aqui Sei lá, então eu vou deixar essa lua de lado Ah, vocês comentem aí Onde é Para as pessoas saberem E pegar três fucking vidas Tá bom? Tá bom? Ah, véi Tá pegando tudo direito Nossa, se eu conseguir Ah, por um Eu não consigo tudo Quatro fuck Cinco Cinco vidas, cara Um, dois É, cinco Foi cinco ou quatro? Eu acho que foi cinco Tomou minhas contas Quase que eu consegui tudo Galerinha do meu Ups Beleza Do NutriPlace Não tem caminho secreto Então vamos agora Para Para Vai, véi Coisa absurda Esse controle Do NutriSecret 1 Tendo também Dois caminhos E tendo uma fase marinha Primeira fase marinha do game Eu odeio essas fases marinhas Deixa o Peixinho dormir Eu odeio fase marinha Mas tem uma trilha sonora Tão da hora Que fux Vamos pegar aqui Moeda do Yoshi Vamos entrar nesse bônus aqui Maroto Tá P Esse é um P É um balão P A gente deixa gordão Baludão Vai subindo aí Aonde você quiser Aqui é só uma amostra do item Para você saber usar, né Aqui Nesse nível aqui Tem Deixa eu ver Tem 6 moedas do Yoshi 6 é o 7 E eu vou pegar só 5, né Não adianta pegar mais Tá Beleza Só pra demonstrar o balão Só pra demonstrar o balão P Vem cá Peixinho do capeta Vem cá Acorda não Flora não quero Tô mantendo bem O mar O ácido Opa Você vê que você, ó Vai bem rápido na água Segurando um tijolo Bem interessante Bom, vou primeiro fazer o caminho Alternativo Depois eu vou Fazer o caminho normal Segura esse P Com o Mario Ou com o Yoshi Não, Yoshi Tá com o meu P Nossa Senhora O Yoshi quase foge com o meu P Deixa eu soltar Não, não Não, não, não Como você é burro Basta Tem que fazer o caminho normal Preciso daquele P lá Ah, será que não tem lá de volta O P, não? Aí do céu, mano Ah, tem aqui Caralho Eu quase perdi o Yoshi Com o P E perdi o P Depois Nossa Que coisa absurda Bom, larga aí o P Pisa em cima Vai liberar o tijolo Virando moeda E aqui terá Nossa chave Like a boss Isso aí Bem de boa, né? E aqui liberamos O nível Para a Dolunck Secret House Mas primeiro Vamos fazer o caminho Normal Da Dolunck Secret House Não tem um jeito De rafo Nessa Fase Marinha É F*** Sai daqui Bicho Bicho Me perseguindo Na moral Olha Vai tirar um sol Continua dormindo Relaxa Que é só um Mario E o Yoshi Comendo seus amiguinhos Não é nada Demais Tipo, olha Ele tá me perseguindo Quando o Yoshi Engole ele Olha o que acontece Ah, não aconteceu Agora aconteceu Quando você tá Com ele na língua Ele tenta fugir Aí não consegue Claramente Não dá pra ir por cima Não Caralho Fizei umas 30 vezes No peixe Ah, eu achei Que eu consegui pisar Que nem o outro peixe Mas nesse peixe Não dá Que coisa Absurda Pisa Agora Agora eu consigo Uma vida Agora eu consigo Trinta Quarenta Foi Droga É Tão 45 vidas Já no detonado Tão bem Tão indo bem Nesse detonado Eu não sou Boimaro Mas Dessa vez Tão indo bem Bom, liberamos Quase que todos Caminhos secretos Eu não lembro Se essa do Nook Secret House Tem caminho alternativo Isso que eu fico Meio em dúvida Mas vamos lá Vamos ver O que que surge Ghost House Essa eu não lembro Por isso Eu vou fazê-la Duas vezes Se der Gosta Beleza E aí Fantasmão Que boa Na lagoa Você não vai deixar Passar por cima Claro que vai Mas é lógico Tem um trampolim Ali no capeta Esse negócio Ghost House Também é complicada Pode deixar o cabine Seja o secreto Ou normal Vamos fazer o caminho Normal primeiro Guardar a meazinha Fazer o caminho Normal primeiro Pra ver no que dá Depois eu faço O secreto O secreto Leva nós para O caminho das estrelas O Starfold Eu não sei Se esse caminho Normal nessa porra Essa é o único Caminho também Isso aí eu tô Meio confuso Essa porta Que leva a lugar Nenhum Acredito É Sai Saifa Não Porra Eu tô voltando Que loucura Fantasmas capeta Bom Pegar a flor De volta Bom Gosta Esses ghost aí Do capeta Tinha um negócio Que eu nem vi Existe cinco entradas Para o Starworld Não é Starworld Starworld Viajei legal Na terra dos dinos Acho todas E vai poder viajar Por diversos lugares Diferentes Então tem cinco caminhos Que nos levam A Starworld Starworld Não Starworld Puxa 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 A gente libera Essa porta Pra passar de nível É o caminho Normal Que eu não sei Se nos leva A algum lugar Acho que não Eu acho que esse Ghost House Não tem Entrada alternativa Ah tem sim Eu quase viajei Então né Ah e aqui tem outro nível Do Nuke Secret 2 Tá bom então Aquele Nuke Secret 2 Eu vou deixar Para É que Esse cano aqui Nos leva Aquele local Que nos leva Para outro local Então Por aí que Ocorre o esquema Então quando eu achar Esse outro local Eu faço Essa fase O que vocês acham Uma boa né Tá agora vamos Pegar o caminho Alternativo Da Ghost House Voa Ah não tem Opa Quase fez merda Deixa eu passar Voa Não Que coisa Absurda Tem pequeno Nessa fora Tá desona Fogo melinho Quero saber De moeda Não Tá Aí nos leva O fim da fase Eu quero saber Para onde nos leva Aquela porta do meio Nos leva Desde o início Lá Pelo que eu lembro E eu estou perdendo Um grande tempo De vídeo Só para Ah não Leva Esse lugar aqui Onde tem as moedinhas Do capeta Tem uma porta Na esquerda E outra na direita Beleza Vida Tá bom Já exploramos Toda a Ghost House Agora vamos Ir para o boss Que eu falei Que era na outra Ghost House E na verdade É nessa E é o seguinte Se você tiver a asa Você é zica Aqui Se você não tiver Tem Outro jeito De chegar lá Em cima Beleza Aqui ó Não Que eu entrei Não Porta Mano Apertei para cima Antes de pular Que loucura Beleza Sem apertar Para cima Aê Pelo amor de Deus Matar o boss Só com o Mario Normal Ele é grande Vamos dizer assim Tem que pegar Esses tijolinhos E acertar o fantasma E a camarada Os outros Não podem acertar Você tem que ter Um Não Você tem que ter Um certo cuidado Se você pegar Muito os tijolos Você cai E morre Só tendo Esse cuidado Isso aê É muitos níveis Não vai dar nem Para fazer um castelo Tempo que já passou Do que eu queria Então não vai Dar para fazer Um segundo castelo Ainda Vocês viram É muito caminho Alternativo Muita coisinha E aí Ah Starhold sim Todo um bando Que porra É que falou Starworld lá Eu já achei Que tinha me concorrendo Starhold Caminho das estrelas E aqui é o mundo Das estrelas E aí Tá Todos os caminhos Onde vai ter As estrelas São os caminhos E Passando essas fases Vermelhas Completamos Aí os níveis Por que elas são Todas vermelhas Porque Tem que seguir Para um caminho Alternativo Se não Você não Tipo Se você passa Essa fase normal Você meio que Volta para cá Então É o que eu lembro Então você tem que Pegar a chave Para seguir Para um caminho Alternativo Que seria Indo para outra Starworld Então tá Isso aí Mostrei O Starworld Para vocês E No próximo episódio No Starworld Eu não vou fazer Nada por enquanto Só Depois que eu Matar o Bowser Beleza Então No próximo episódio Eu virei Do castelo Do Morton Castle Morton Junior Não é o Morton Junior Sei lá agora Eu sei que você vai ser Derrotado Por mim No próximo episódio Beleza Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece do like Comenta aí E é nóis Um abraço a todos E Fui 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 Fui